Entidade com mais de 70 mil professores filiados no país, o Andesindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior criticou o presidente Lula PT por se reunir com reitores de universidades federais, mas não com os grevistas. O presidente se encontra nesta segunda-feira a 10 com os reitores de universidades federais, em reunião na qual deve anunciar aumento do orçamento de custeio das instituições e um reforço da verba para investimento em obra. Como mostrou a coluna painel da Folha de São Paulo, o gesto, porém, foi alvo de críticas de representantes do Andes. Na última quarta-feira, 5, a primeira tesoureira do sindicato, Jennifer Webb, afirmou em audiência pública no Senado que não seriam Andifes Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e CUNIF Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica que encerrariam a greve. Infelizmente, vergonhosamente, o governo e o presidente Lula estão atendendo a Andifes e o CUNIF como convidados e sequer receberam as entidades representativas das categorias em greve. Criticou. Não vão ser os reitores e reitoras que vão nos tirar dessa greve. O que vai encerrar essa greve é um processo de negociação justo que a gente reivindica e é somente a base que vai deliberar sobre isso. A próxima rodada de negociações dos professores com o Ministério da Gestão ocorre na próxima sexta-feira 14, no MEC Ministério da Educação. Presidente do Andes. Gustavo Seferian afirma que desde o começo do governo não houve qualquer sinalização de recomposição orçamentária e o aumento de investimentos nas universidades federais. Caso tenhamos anúncio nesse sentido na segunda, por certo será resultante da greve, disse. Ele defendeu ainda que o indicativo de novas obras deve vir acompanhado pela garantia de direitos sociais. Não pode estar condicionado a processos de privatização, com destinação de fundos públicos de forma massiva a empresas privadas, amparada em terceirização e precarização de trabalho. O Ministério da Gestão sinalizou que não é possível atender a reivindicação dos professores de ter aumento salarial de 3,69% neste ano, além dos 9% em janeiro de 2025 e de 5. 16% em 2026. Os anúncios de investimentos seriam uma forma de atender a alguma das reivindicações dos grevistas.